Jesus não estava naquele lugar, Jesus estava chegando naquele lugar, aleluia e quando Jesus chegou naquele lugar, aleluia Senhor, despertou o teu olhar para o outro e sobre uma árvore ali havia um homem, aleluia, que a Bíblia descreve que o nome dele era Jaqueu e ali ainda no texto 2, no capítulo 19, está escrito que o nome dele era Jaqueu e a Bíblia diz que ele era publicano, aleluia, mas o que me chamou a atenção foi o que eu lia no verso 5, no capítulo 19, onde estava escrito que Jesus olhando para o outro disse, Jaqueu, desce de pressa, aleluia, e o que eu quero dizer para a igreja aqui nesta noite que muitos têm olhado a condição que você está, muitos têm olhado a maneira que você chegou aqui mas Deus mandou eu dizer para você nesta noite, você acha que está olhando para Jesus você acha que está esperando por Jesus, mas é ele que está te vendo, aleluia e ele está falando, filho, desce, filho, chegue-se, porque sou eu que quero visitar a tua casa nesta noite